Música Como é que é pessoal do que é o Exhibits Mental Productions de volta com mais I Am Alive No último episódio chegámos a este docente comercial e deixámos a menina ali na cama porque ela está a ficar doente Ajudámos também um velhote lá em baixo e sinceramente incomodou-me tanto o facto de eu não ter ajudado aquela primeira pessoa Que eu recomecei o jogo todo de novo e cheguei exatamente até ao ponto onde tínhamos parado no episódio 3 Porque não sei se vocês sabem como é que eu estou a fazer o Exhibits Play mas eu gosto de fazer tipo 1 ou 2 episódios no máximo por dia Para manter o nível de energia para ser mais fácil manter um Exhibits Play de qualidade Mas o que aconteceu foi que... não lembro se por aqui tenho saída não Cheguei ao ponto e hoje quando voltei para vir jogar mais I Am Alive reparei que o jogo só tem checkpoints até certos intervalos Não pera aqui foi para onde eu vim Ou seja, tive de voltar a repetir basicamente toda esta missão Por isso significa que cá é uma live eu vou ter de jogar pelo menos até chegar a um checkpoint visível Como é que eu fiz isto? Ah não, já me lembro, já me lembro, não me lembro Tinha de ir lá acima, parece que eu tinha lá uma saída Ok, já me lembro disto tudo Por isso vamos ver como é que isto vai funcionar Subir aqui mais uma vez para termos a nossa stamina toda Se vocês virem alguma coisa repetida Não sei o que vos diga, sinceramente o de cima de checkpoint neste jogo é péssimo Mas incomodou-me tanto o facto de eu não ter dado a porcaria do outpack ao outro gajo que estava lá com um tiro na tripa E que simplesmente voltei atrás e recomecei o jogo todo Provavelmente não foi a coisa mais esperta Nada que eu possa fazer aqui é boa ideia Pois, eu logo vi Vamos ver também esta soda can Ah, mantém a stamina, sobe Ok, agora pelo menos temos dois gans, dois pitons Não sei se isso sequer vale a pena ter dois pitons, mas pronto, já os temos Esperemos que faça mais falso aos pitons do que as sodas Que eu não acredito Os sumos, pronto, só das é um estrangeirismo Ok, agora precisamos de vir aqui acima porque temos aquele motor para nos levar lá abaixo Ok, temos aqui uma jerrycan que eu assumo que seja para apanhar algum tipo de combustível Depois vemos aqui pelo telescópio Isso parece uma coisa, meio alto Provavelmente por isso não foi atuquecido Parece que o edifício estava sob construção Estas coisas não serem... não é possível saltá-las Ok Vamos só apanhar aqui a comida que aqui estava Aliá a parte de baixo já foi antes de começar o episódio e aproveitei para explorar todas as partes acessíveis aqui neste centro comercial Para não vos estar a cansar também com muita exploração Para nos mantermos mais entrados na história Vamos aqui apanhar então isto, para ver onde é que isto vai dar Ah, e cada vez que eu ajudo uma pessoa recebem um retry Por isso foi um retry que eu já tinha antigamente Mais um de ajudar a pessoa no início do jogo Outro por ajudar o velhote com a coisa da asma E ainda outro por ter entrado lá naquela loja desperdiçada A única bala que tinha para entrar na loja lá ao pé do... do homem que tinha asma Ok O que é isto? Pinkillers Que eu preciso mesmo é de qualquer coisa para beber Claro que não há nada Não há nada neste jogo Tenho mesmo de pensar seriamente em diminuir a dificuldade Mesmo só por causa dos itens Porquê? Mas é lançado Mas a gente precisa de água Bolas Espera aí, eu convido-me para render a mim Não, está aqui um tubo Está a ver Temos semana para chegar lá acima Temos Carrega, o que aconteceu aqui? Isto deve ter sido um... terremoto Não dá para ir por aqui, é sério Ok Então não estou bem a ver porquê que está ali o tubo, mas Ou será que tenho de entrar dentro? Não, isso ainda faz menos sentido Pois Estranho Ok Whatever Ora Subimos para descer outra vez Ah não, 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 não Isto é um buraco Ou é Não Estava a ver Que raio de... De ângulo de câmara foi esse, meu? Vou ter que ir na chuva para chegar a esse lugar A sério, jogo A sério que neste sítio que não tenho mais saída tenho de ser? Poxa Oi Ei, isso é bem injusto Estás a gozar? Ou como é que eu tiro zoom? Como é que... Ah Ei Estás a gozar Então agora faço o quê? Tenho de ir para a minha direita? Ok Não quero andar aqui por baixo Para a minha direita? Espera aí A direita como assim? Não, isso era para ali para trás Ai Isto dá para subir Ah, espera Onde é que eu me agarrei? Dá Sobe, 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 sobe Pois, jogo Já reparei Estou aqui e estou a bater a bota Mas isto é treta, meu Estou ainda agora Estava Aqui Ainda agora estava aqui E agora já não posso estar, então Isto é treta Ok, vamos estar ali ao fundo primeiro Porque eu sinto que vai haver ali alguma coisa Porque é... Porque é contra o que o jogo diz E por experiência própria Sei que ir contra o que o jogo diz Normalmente resulta em Qualquer coisa vantajosa para o meu lado Nada a sério Utilizou o mapa Ponto de interrogação Oh Eu deveria ser capaz de cair Pois Mas e chegar lá Sim, mas a questão continua a ser E chegar lá Pois Então, espera Era para aqui que tínhamos de vir? Era Ah, então o que eu quero É... Ah, até aqui os tubos Ah, muito bem Sou deputado Então o que eu quero é ir ali Então vamos primeiro ali àquele lado Depois já voltamos ali Ora bem, vamos lá então Ah, aproveitei aqui este bocadinho Para explorar Ah, não sei bem Havia aqui montes de coisas em baixo Infelizmente tive de comer um Cocktail de Meijé? De fruta Não, um deste aliás Mas encontrei uma coisa de água Aliás Ah, duas sodas E uma coisa de água Mas infelizmente tive de beber Porque estava a morrer Se calhar é melhor não correr por aqui Acho que é mais por aí Estive de ter uma opção de andar rápido Mas ouvimos também a voz de uma rapariga Não, eu ouvi a voz de uma rapariga Porque essa parte Eu vou saltar Para não vos aborrecer E temos ali qualquer coisa O problema é que eu aqui Ah, não, está ali o tubo Ok Isso mesmo Ok Só preciso vermos uma água Estou é super curioso Da voz que eu ouvi da rapariga Ok, podemos ir ali àquele lado Por aqui o caminho está cortado Acabamos ali primeiro àquele lado Depois vemos uma água Vamos aqui explorar esta parte Porque eu ouvi a voz Mas eu não sei onde é que foi a voz Porque este jogo tem Uns drivers de som super estranhos Ok, ainda aguentamos mais um bocadinho Se enquanto estivermos a andar Comenta-se bem Ok Vamos ver Vamos ver as duas chadas Ok, não é muito Mas depois Comemos um coiso de frutas Quando estivermos a ir para cima Depois o caminho ali está fechado Foi o que me quis parecer Isto é um coiso Não Não nos parece ser um sítio seguro Não Sim jogo, sei que estou indo para o lado errado Ai, eu não me digam que isto está fechado Ai, fizemos a zaneira da grossa Ai, fizemos a zaneira da grossa E estou a gastar ainda mais stamina Ai, fiz a zaneira da grossa Oh, pá, fiz a zaneira da grossa Vamos beber a água Vamos tentar evitar ao máximo mais um coiso de frutas Vamos ter de beber de qualquer das formas Vamos ter de comer de qualquer das formas Ai, está ali qualquer coisa Esperemos que seja uma água Isto do jogo precisa mesmo do botão De andar mais depressa Ah, diz-me que é uma coisa de fruta Acho que é Yes Ok, já conseguimos sobreviver Ah, isto é uma péssima ideia Ah, não Está quieto Ok Temos aqui o coiso para andar por cima Eu sinto que se estivéssemos numa dificuldade mais baixa Que tinha sido proveitoso irmos ali Não, não, não Está quieto, está quieto Onde é que está? Ali Ai, eu vou ter de comer outra coisa Ah, tem mesmo de ser Tem Ok Ok Ali, ali, vai, 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 vai Não sobe Isso O que é isto? Vinho Pode ser útil para alguém Ah, acho que acabamos de arranjar dinheiro Ai, é com caraças Ah, não Tira a stamina Ok Dá mais stamina Mas tira a stamina Isto é um vinho muito complexo Vou descer o meu caducinho Ok, pessoal Vamos chegar por aqui neste episódio Este gajo tem sempre uma cara boa estranha Vamos chegar por aqui neste episódio E no próximo episódio vamos acabar de escalar Este prédio que estava em construção Espero que tenham gostado Se gostaram não se esqueçam de deixar uma classificação E agradeço todo o vosso apoio até agora E posto isto Até ao próximo episódio Fiquem bem